Notícias agora! Oferecimento Cancun Biquínis, moda praia, íntima e fitness. Qualidade em um único lugar. Cancun Biquínis, 3242 4034. Olá, começamos o Notícias Agora desta quarta-feira falando de um transtorno ocorrido no mês passado. Na pista que liga as avenidas Coronel Teodolino e Minas Gerais. Após uma chuva forte, profissionais detectaram risco de desmoronamento. Estamos aqui com o engenheiro civil, mestre em engenharia das estruturas, José Rade, que foi secretário de obras na gestão passada. Tudo bem, José Rade? Tudo bem, meu. Quando eu fui secretário de obras, do lado direito daquela local onde está desmoronando, eu tinha detectado essa falha já. Então, eu procurei uma solução para aquele problema. Então, eu utilizei entulho sólido de construção. Avancei 350 metros, mata adentro. Então, o entulho sólido de construção, ele foi uma solução muito boa. Por quê? Utilizando esse entulho sólido de construção, os caminhões eu estava ganhando de graça. Nessa época, eu saí da Secretaria de Obras. O próximo secretário que entrou, ele declarou estado de emergência naquele local. Uma coisa, meu, é o seguinte, aquele local ali não se pode fazer encabeçamento. Por quê? É um local muito argiloso. Ali existiam gambiões. Os gambiões, eles caíram. Por quê? Porque o local é muito argiloso, ali o solo não suporta. Então, eles fizeram um trabalho em terra ali. O que eles fizeram lá, então? Olha, simplesmente jogaram um pouco de terra com pedras, pedras de mão. Então, eles ligaram um emissário que tem descendo da Avenida Minas Gerais, que coleta a água da Avenida Belchor de Godoy Todim, da Mato Grosso, e desce pela Minas Gerais e ligaram direto da tubulação, onde antigamente essa tubulação, ela desaguava em um dissipador de água. Isso me dá um medo tremendo, por quê? Eles não colocaram nenhum dissipador, simplesmente ligaram a tubulação dentro da outra. É necessário que se entrem lá dentro para ver como é que está essa tubulação, porque a energia é muito grande, ela bate dentro das duelas com muita força. Eu vi claramente, eu como engenheiro, eu tenho 32 anos de formado, eu vi claramente que aquilo lá ia cair. Então, na época, não existia aquele passeio nem a grade. Então, tinha um risco enorme de cair pessoas lá dentro, era um buraco com 20 metros de alturas. Então, nós chamamos o engenheiro da BT Construções, né? Ele também ficou assim, olha, isso aqui também, eu também acho que não vai dar muito certo, não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um passeio, vamos fazer uma grade, tal, fizeram. Agora ficou bom. Eu falei, olha, mesmo assim, na primeira chuva que vier, isso aqui vai ser levado. Bom, quando foi essa chuva agora, né, tamanha foi uma surpresa, eu estava passando por lá, logo que eu vi as grades estavam no ar. Eu peguei, entrei e dei a volta lá na frente, aí que eu vi. Todo o serviço que a BT Construção fez foi levado, e pior ainda, o passeio, ele já está no ar. Nós temos lá uma tubulação horizontal que ela já está inclinada para cair. A gente vê as fissurações em marco. As aduelas já caíram, já caíram três aduelas. Então, ali é uma sequência, ali é um dominó que vai acontecer. Caiu a primeira, caiu a segunda, caiu a terceira, agora vai caindo um atrás do outro. Aquelas tubulações circulares também, elas vão cair também, por quê? Já caiu um pedaço de uma, então caiu a água que escoa dela, vai lavando por baixo dessa outra. Então, é uma sequência. Se você for ver ali, já está por baixo da Avenida Teodolindo. Então, o maior risco é o seguinte, um caminhão pesado, passando ali, eles passam sempre no acostamento, a irradiação do solo, ela se dá a 45 graus. E esses 45 graus, eles cisarem o solo. Então, o risco maior é de um caminhão passar ali pesado e ser carregado para dentro desse abismo. Ali, próximo aonde cai essa água realmente, se formou uma lagoa muito grande. Então, o que tem que se fazer para solucionar esse problema? Tem que se levar essa tubulação a 200 metros à frente. Aí sim, ali pode ser feito encabeçamento. Por quê? Ali, nós já temos rocha dali para frente. Nós já estamos planejando ali o parque linear. O parque linear, ele tem 3 mil metros. A Teodolino tem 2.500 metros. Então, vai ser uma outra Teodolino aqui em Araguari. Ela vai ficar com 5.500 metros. Você vai poder sair do mião e chegar próximo ao Matabui. E essa obra teria que ser feita o mais rápido possível, então. Enquanto isso, as pessoas devem evitar passar por aquela região ali, né? A avenida também resta no ar. Então, elas devem evitar de passar rente à avenida, porque pode cair. A qualquer momento pode cair. Principalmente com aquelas tubulações que já estão inclinadas para cair. Muito obrigada, Zerrade, pela sua participação. A produção do Notícias Agora entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura. Mas, até o momento, não obtivemos respostas sobre o assunto. Em março, a Câmara Municipal de Araguari aprovou um projeto enviado pelo Executivo que determina o pagamento do piso salarial do Magistério Público da Educação Básica. A partir deste mês, os professores da rede municipal começam a receber R$ 2.298,80 para jornadas de trabalho de 40 horas semanais. Outra boa notícia na área da educação é a respeito do retorno do ticket de alimentação, equivalente a R$ 100,00 mensais. O benefício foi implementado na gestão passada e suspenso por volta do mês de outubro. Agora, vamos falar de reforço na segurança pública. Nesta segunda-feira, uma equipe do 53º Batalhão de Polícia Militar deu início a uma operação, denominada Batida Policial, que não tem data para terminar. Segundo o subcomandante da unidade, Major G. Ilson, a ação visa evitar que o índice de criminalidade aumente em Araguari. Além de abordagens a pessoas que demonstrem atitudes suspeitas, as atividades contam com blitzes e cumprimentos de mandados de busca e apreensão. Apesar do reforço na segurança, o comando do batalhão ressalta que a população deve fazer a sua parte. Utilizar fones de ouvidos ao transitar pela rua tem sido um dos motivos para o aumento de roubos de celulares. Deixar o aparelho no bolso de trás da calça também tem facilitado a ação de criminosos. A região central da cidade é a mais atingida devido ao grande fluxo de pessoas. O Notícias Agora fica por aqui. Até a próxima! Capeira e Companhia, 3241-5311. A Cidade de 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 C